Música É muito alto nesse organismo Os pinhaços do véi Os pinhaços do véi Os pinhaços do véi Os pinhaços do véi Olha o velhinho no meio do salão Uma mavinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os pinhaços do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma mavinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os pinhaços do véi começou a endurecer Os pinhaços do véi Quebrou 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 O chão do sessinho da cordeira Esse é o piso daquete E a mão dos teclados Música E a mão dos pinhaços do véi Quebrou os 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 pinhaços do véi Quebrou Olha o velhinho no meio do salão Uma mavinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do rei começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão, uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do rei começou a endurecer O espinhaço do rei, quebrou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei, quebrou o espinhaço do rei Olha que o rei tava, o rei tava, o rei tava, o rei tava Olha que o rei tava, o rei tava, o rei tava, o rei tava O espinhaço do rei, quebrou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei, quebrou o espinhaço do rei Aê, meu papel, aqui é o borrazão, pizarra, quem é esse? É a pizarra mais um em quadro do meu vizinho Puxa o pão, piscina, corneira 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 Pensei, meu papel, aqui é tudo ao vivo É muito alto nesse organismo Ela não laca eu, e eu não lago ela Ela não laca eu, e eu não lago ela E quando chega lá em casa, pô, pô Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, pô, pô Eu vou fazer ela com ela Ela não arca eu E eu não arco ela Ela não arca eu E eu não arco ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer ela com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer ela com ela A boca da minha mulher Sei que eu não falo nada E hoje vai ela amiga Quando eu chegar em casa Eu vou fazer ela com ela Chegou bem pra cima Ela chegou ela de vezinho Ela vem me abraçar Como é que é? Ela não arca eu E eu não arco ela Ela não arca eu E eu não arco ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer ela com ela E quando chega lá em casa Diz Eu vou fazer ela com ela Ela não arca eu Ela não arca eu E eu não arco ela Ela não arca eu E eu não arco ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer ela com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer ela com ela Na boca da minha mulher Na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chegou bem pra cima Ela chama ela de vezinho Ela vem me abraçar Ela não arca eu Ela não arca eu E eu não arco ela Ela não arca eu E eu não arco ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer ela com ela Eu vou fazer ela com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer ela com ela Falou juntos e calçados O chão pode se cima Acordou Esse é o porra com pisada Quente É a pisada Mais suingada Do meu vezinho É o chão de balão Com a razão pisada Quente É a pisada mais liga Do meu Brasil O chão de balão Acordou Estou aqui Pensando em ti Você deixou O Brasil em mim E assim eu ando Pensando em você E nessa angústia Eu não sei viver Se vou sofrer Não vou chorar Sem o seu amor Vai me matar Eu não consigo ficar Sem o seu amor Não faz assim Não pode eu nem me amar Sei que não mereço Esse fim Se vou sofrer Não vou chorar Sem o seu amor Vai me matar Vai me matar Estou aqui Estou aqui Pensando em ti Você deixou Você deixou Eu não sei viver Eu não sei viver Se vou sofrer Não vou chorar Não vou chorar Não vou chorar Se o seu amor Se o seu amor Vai me matar Vai me matar Vai me matar É que sensação Amigo E não sei nada Prefiro ser Nada Onde é que eu vou Guardar esse amor Que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou Pegar na sua mão E não poder Te levar pra casa E ver que a pão Pertacita Sua boca E não poder Beija-la E se um dia Você me chamar Pra conversar Debaixo de uma árvore E me contar Que se apaixonou Por alguém Nesse dia E justamente Nesse dia Eu não quero Que aconteça Então sua amizade Me esqueça E toda vez Que você me dizer Pai Eu vou responder Pai No meu peito Gritando Te amo E toda vez Que você me dizer Pai Eu vou responder Pai No meu peito Gritando Te amo Patrocinadores oficiais É Cadil Padre Minos Alô de Milson Gerou-se veículos Jogaria Vitória Eu preciso ser seu amigo Não sei nada Preciso ser nada Onde é que eu vou guardar Esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar Na sua mão E não poder Te levar pra casa E ver que eu tô perto Assim na sua boca Eu não poder Beija-la E se um dia Você me chama Pra coração Debaixo de uma árvore Eu vou contar Que se apaixonou Por alguém Nesse dia Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então sua risade Esqueça E toda vez Que você me dizer Oi Eu vou responder Só Oi O meu peito Gritando Te amo E toda vez Que você me dizer Oi Eu vou responder Só Oi O meu peito Gritando Te amo Puxa o pão Cecília Correia Ó Tá passando Eu batendo Ó Aredão do gelo Trava tudo Revesse Deus Vasco Esse cara é cruel Quando ele chega Balança o chapéu Mas esse cara é cruel Quando ele chega Balança o chapéu Esse cara é cruel Quando ele chega Balança o chapéu Esse cara é cruel Quando ele chega Balança o chapéu Ele é um cara Muito vaidoso De carrivo Portados Amado em chapéu Esse cara é cruel Quando ele chega Balança o chapéu O dia doce A mulher do lado Ele é saindo Vem com o do cartel Esse cara é cruel Quando ele chega Balança o chapéu Ele só gosta De olhar bonita O cara Tem gosto E parece Temel Esse cara é cruel Quando ele chega Balança o chapéu Mas esse cara é cruel Quando ele chega Balança o chapéu Esse cara é cruel Quando ele chega Balança o chapéu Esse cara é cruel Quando ele chega Balança o chapéu Esse cara é cruel Quando ele chega Balança o chapéu É um homem Alô Zão Júlio Marias No boleto Capê-se do boi E vem o cara Alô Zão Júlio Alô Zão Júlio Marias Esse cara é cruel Quando ele chega Balança o chapéu Ele só gosta De olhar bonita O cara Tem gosto E parece Temel Esse cara é cruel Quando ele chega Balança o chapéu A mulher do lado Ele é saindo Vem com o do cartel Esse cara é cruel Quando ele chega Balança o chapéu Ele só gosta De olhar bonita O cara Tem gosto E parece Temel Esse cara é cruel Quando ele chega Balança o chapéu Esse cara é cruel Quando ele chega Balança o chapéu O cara é cruel O cara é cruel O cara é cruel O cara é cruel Mas ele chega No canto O cara é cruel E parece Que é cruel E parece A mulher do lado Os tecladinhos do arão e pisando quente Puxa o voz de mil Vai meu cichinho É o nome dele, senhor É a força do óbito aqui É muito óbito esse organismo Fica amor, por favor, não fica chavo Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor, minha fé Só não é bom quando você diz que vai embora Ou me bailar, vem dançar, solte o corpo Não pode mais ter você comigo, amor, hein, viu? Te abraçar, te beijar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Alô, Zé Índio do Sol, não vi! Esse é o borrador de Seraquite! E a nova chegada! Alô, lindo, bom mais de boa esperança! Oi, fica amor, por favor, não diga chavo Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor, minha fé Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar, solte o corpo É bom demais ter você comigo, amor, hein, viu? Te abraçar, te beijar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Paredão da linha Paredão só de reino É muito álcool nesse organismo Segundo, porra, Zé Índio do Sol, não vi! A razão pisada quente E a nova os teclados Hoje eu parto de cima, guardou! Balança, manheca, que é o ritmo! Olha só, olha só como ela desce Olha só, olha só como ela desce Que menina sexe Olha só, olha só como ela desce Olha só, olha só como ela desce Que menina sexe Essa menina roda, roda, ela requebra sem parar É volando o bobo, é volando sem parar É quebrando as cadeiras, é jogando sem parar Olha só, olha só como ela desce Olha só, olha só como ela desce Olha só, olha só como ela desce Que menina sexy Olha só, olha só como ela desce Olha só, olha só como ela desce Olha só, olha só como ela desce Que menina sexy Do jeito que ela desce, o rei é que recorre Ô, menina bonita O João Pachimil Asga, menina Olha só, olha só como ela desce Olha só, olha só como ela desce Que menina sexy Essa menina roda, roda, ela requebra sem parar É volando o bobo, é volando sem parar É quebrando as cadeiras, é jogando sem parar Olha só, olha só como ela desce Olha só, olha só como ela desce Olha só, olha só como ela desce Que menina sexy Bora, diz, diz Olha só, olha só como ela desce Que menina sexy É o patrão é de milson O mercado é um para o menos Para e compre os preços É o melhor da região do Rio Para os chus e calçados O João Pachimil da Correia E nesse mês, ganhando tudo a vivo Essa banda me conhece É o chacadinho do Alô, hein? Parra, pisada aqui, gente A banda me conhece Eu tô a toda hora, manda louca a mim A banda me conhece Eu tô a toda hora, manda louca a mim O cara sou eu, sou eu O cara sou eu, sou eu O cara sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu O cara sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Eu sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Balança, balão, balão Marcelo? Com a razão pisada que eu te ouvbo Balança, mulher Balança, mulher A banda me conhece Eu tô a toda hora, dão amor pra mim A banda me conhece, a tua toda hora, nunca louca a mim O cara sou eu, sou eu O cara sou eu, sou eu O cara sou eu, sou eu Olha que eu tava na balada com meu amigo Alain Passou uma mavinha e ela descobriu a mim Ele me perguntou, eu me perguntou, tem coragem? Eu olhei pra ele, respondia assim Eu tava na balada com meu amigo Alain Passou uma mavinha e ela descobriu a mim Ele me perguntou, eu me perguntou, tem coragem? Eu olhei pra ele, respondia assim Olha a mavinha que é uma mãe, eu ouvi pra você Imagina uma mavinha gostosinha desse jeito Mãe que é uma mãe, eu ouvi pra você Imagina uma mavinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, imagina uma barriga gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu amei com os peitos, imagina uma barriga gostosinha desse jeito Casca! Corrazão, pizarra quente, enredando os teclados Meu patrão é de milso, o meu cadinho para lindos O Gilmar de Cicinho da cordeira Olha que eu tava na balada com o meu amigo Alain Passou uma bovinha e ela me escobrou a mim Ele me perguntou, amigo, tô de coragem? Eu olhei pra ele e respondia assim Eu tava na balada com o meu amigo Alain Passou uma bovinha e ela me escobrou a mim Ele me perguntou, amigo, tô de coragem? Eu olhei pra ele e respondia assim Olha mamãe que é mamãe, eu amei com os peitos, imagina uma barriga gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu amei com os peitos, imagina uma barriga gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Imagina uma barriga gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu amei com os peitos, imagina uma barriga gostosinha desse jeito Meu amigo que é Cicinho da cordeira Me encosta que cresce, Cicinho Isso Olha o tamanho É só cento e vinte Olha o jovem que te chegam ali São só o jovem de Rebem de Alô Sérgio E os jantos lá E o jantar lá Olha, dá pra você que já é quente Olha lá que chega, 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 chega o momento Olha o momento do gemido, do gemido Olha o momento do gemido, do gemido Eu disse, oh, 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 olha o gemido, vai, olha o gemido, oh, oh É pelo cabelo do rei Eu disse, oh, 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 olha o gemido, vai, olha o gemido, oh, oh, oh Olha o gemido, vai, siga o gemido, velho Eu chupo a minha sofreré Olha o momento do gemido, do gemido, olha o gemido Olha o momento do gemido, do gemido, olha o gemido Olha o momento do gemido, do gemido, ela que chega, 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 chega Olha o momento do gemido, do gemido, eu disse, oh, oh, oh Olha o gemido, vai, olha o gemido, oh, oh, oh Olha o gemido, vem, olha o gemido, oh, oh, oh Bisco, rei, pá, gênero, segura a mulher, rapaz Ó, 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 olha o gênero, vai, olha o gênero, meu filho É o patroa de Wilson, do Mercadinho Primeiros Vai lá e confira os preços Volta pra tecer, piscina quiete, alô, dos pecados Alô, meu amigo, Alexandre do Benzai É muito alto Tu já pensou eu tem o dinheiro Olha só que puta, me fazia, é mais de bilhetinha Eu moro lá no mar Tu já pensou eu tem o dinheiro Olha só que puta, me fazia, é mais de bilhetinha Eu moro lá no mar Dinheiro é bom, mas eu dico só denhiê-lo Me trazer cachaça e gelo, me traz um whisky gelo Dinheiro é bom, mas eu dico só denhi-lo Me trazer cachaça e gelo, me traz um whisky gelo Tu já pensou Se eu não fosse pra você, tivesse muito dinheiro Eu era raparigê, tu já pensou Se eu não fosse pra você, tivesse muito dinheiro Eu era raparigê, fraco pobre Olha lá pro rozeiro, estou olhando a mídia O domínio da Sicil, na verdade, ó Bora lá Dois pessoas com dinheiro, olha só que putarim fazia Mãe de milha-dia, eu morava no mar Dois pessoas com dinheiro, olha só que putarim fazia Mãe de milha-dia, eu morava no mar Dinheiro é bom, mas eu vim por seu dinheiro Me traz cachaça e gelo, me traz um uísque e gelo Dinheiro é bom, mas eu vim por seu dinheiro Me traz cachaça e gelo, me traz um uísque e gelo Tu já pensou Se eu não fosse pra você, tivesse muito dinheiro Diz, eu era raparigê Tu já pensou Eu era pra você, tivesse muito dinheiro Eu era raparigê A razão de geocrécio Proxaguinha, meu patrão Bora ali, galera Bora ali, turma do bar Tem coisa esperança Quem não soube, escravão, tu no vivo Não soube, escravão, não soube, escravão, não soube E eu não soube, escravão, não soube Ah, 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 ei Prepara o gato, chegou o vaqueiro rei Ah, 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 ô Só tá no vinho, a vaquejada começou Ah, 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 ei Prepara o gato, chegou o vaqueiro rei Ah, 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 ô Só tá no vinho, a vaquejada começou A nossa textura, o vinho E esse é o escorrento do amigo Para o aluno da cruz Para o aluno do sol A minha amada, toda a culpa Fez a lado do chicote Elas, elas querem me ver Desapapado, imagina-me A minha praça, vem fugindo a mim Toda, toda, vai beber Eu não soube, ator de Hollywood Mas foi mulher que confunde Foi quando a vinho, a palma espalhou Foi que a vaquejada começou Ah, 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 ei Prepara o gato, chegou o vaqueiro rei Ah, 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 ô Só tá no vinho, a vaquejada começou Ah, 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 ei Prepara o gato, chegou o vaqueiro rei Ah, 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 ô Só tá no vinho, a vaquejada começou Paredão quem é o paredão? É o paredão do gelo Paredão do voceiro Eu não soube, ator de Hollywood Mas foi mulher que confunde É quando a vinho, a palma espalhou Foi que a vaquejada começou Ah, 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 ei Prepara o gato, chegou o vaqueiro rei Ah, 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 ô Só tá no vinho, a vaquejada começou Ah, 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 ei Prepara o gato, chegou o vaqueiro rei Ah, 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 ô Só tá no vinho, a vaquejada começou Música Simbora, com a razão de zero aqui é esse E agora o secado, meu patrocinadores oficiais Mercatil Pagminos, gerou-se os veículos E agora a vitória É, meu filho Olha o que eu fiz, eu sou daqui, vou pro sorrão zero nozá Galera aprovou e pode confiar Essa é o sucesso pra tocar nos paredões O som da minha mão lamenta as perdidões Eu fiz, eu sou daqui, vou pro sorrão zero nozá Galera aprovou e pode confiar Essa é o sucesso pra tocar nos paredões O som da minha mão lamenta as perdidões Eu sou da minha mão lamenta as perdidões Eu sou da minha mão lamenta, todo mundo é cheio balança A galera daqui tá na festa de raquejada Me toca, seu ronê, essa lá na swingada Me toca, seu ronê Me toca, toca, vai tocando a swingada Essa dança que é foda Me toca, sua ronê Me toca, toca, vai tocando a swingada Essa dança que é foda Eu disse, toca a swingada Me toca, toca, vai tocando a swingada Essa dança que é foda Me toca, sua ronê Me toca, toca, vai tocando a swingada Essa dança que é foda Galera que eu fiz essa bativa do sul, Rosário Rosário Galera que eu vou, que pede corriga Esse é o sucesso pra cantar nos paredões O som da minha bola aumenta as multidões É o pinhozado que eu vou, que pede corriga Esse é o sucesso pra cantar nos paredões O som da minha bola aumenta as multidões Eu dou meu forró, a mulher ela gosta O som da minha banda todo mundo se balança A galera aqui tá na festa de rockijada E toca o seu boneco, essa nova surrigada E toca o seu boneco E toca, toca, vai, toca, surrigada E toca, toca, vai, toca, surrigada E toca seu boneco Tata-tata-tata, vai pra casa sem liga É só assumeu isso aqui agora Puxa e vale-se seu abador Só pra arrebentar aí meu filho Falou aarralha Não vai ali do mar meu filho Vão junto Balança, meu senhor, falei Meu nome é Cecília, falei Ó, tá pra descer, menino É muito álcool nesse organismo Ó, que lezo É pra animais, meu irmão Mas eu nasci, bebei no amor do cavalo O meu DNA do interior A dia a vez eu fui para a cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Eu queria correr, mãe, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Com dois canelos, uma vaguejada Diz aí, vai, e tudo acabou Hoje eu devo apaixonar Mas eu não largo a minha sala Hoje eu devo apaixonar Primeiro a vaguejada, depois ela Hoje eu devo apaixonar Mas eu não largo a minha sala Hoje eu devo apaixonar Primeiro a vaguejada, depois ela Segura a vaguejada, depois ela Pisa da quinta E ao lado dos teclados Ao teclado de dolar E nesse mês, gravando o navio Ed Wilson, do Mercadil para meninos E o melhor Mas eu nasci, bebei no amor do cavalo O meu DNA do interior Mas de repente eu fui para a cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Eu queria correr, mãe, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Com dois canelos, uma vaguejada E tudo acabou Hoje eu devo apaixonar Mas eu não largo a minha sala Hoje eu devo apaixonar Primeiro a vaguejada, depois ela Hoje eu devo apaixonar Mas eu não largo a minha sala Hoje eu devo apaixonar Primeiro a vaguejada, depois ela Aqui é o raqueiro, meu filho Vem na grita que corra Mas eu pijola quente E ao lado dos teclados Hoje eu vou apaixonar E esse é o boleto Meus patrocinadores oficiais Fora Mercadil para meninos Geroncio Reiglos Jair e Vitória, eu vi Hoje eu faço a cena, né? Eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagem Você visualiza Mas você não responde E se quer machucar, machucar Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu roubo em BH E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Mas cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu roubo em BH E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Mas cachaça aqui pra mesa Eu já fiz uma semana Que eu não te ligar E você não me atende Eu te mando mensagem Eu te mando mensagem Você visualiza Mas você não responde E se quer machucar, machucar Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu roubo em BH E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz cachaça aqui pra mesa Traz cachaça aqui pra mesa Porque a gente vai Puxa uma moda Aleman Que é uma joia André O que eu tava pensando é que eu deixei da minha profissão Colocar o meu quarto de milagros até carrão Largar a bota e minha escola e também minha sala Os roteiros perdoam de 16 e sempre vela Mas quando eu tô enraquejada e derrubada Desistindo tudo e deixo cada vez A minha vida é assim, eu não quero outra Aperta a luz dentro da vida só na maluca pra dia Eu disse, manda, boy, manda, boy Abre a porteira, salvo o teu voqueiro tão preparado Manda, boy, manda, boy Vog ser 20-5 a rouba, meu carvalho muito testado Eu disse, manda, boy, manda, boy Abre a porteira, salvo o teu voqueiro tão preparado Manda, boy, manda, boy Vog ser 20-5 a rouba, meu carvalho muito testado Tava pensando em desistir da minha propição Colocar o meu bagulho e milar por qualquer carrão Largar a porta e minha história e também minha sala Eu só tenho isso, mas não te quis, eu sei que eu sei que dela Mas quando eu pensei vaguejada e derruba a boi Desenço de tudo e deixo cada vez A minha vida é assim, eu não quero outra Apertar o leite da pita, só no modo da rua Eu disse, manda a boi, manda a boi É pra corteira, só no touro, o banheiro não tem parado Manda a boi, manda a boi Vai servir de cigarro pra meu cavalo Eu tô testado, eu disse, manda a boi, manda a boi Eu aqui não tô preparado, manda a boi Manda a boi, manda a boi Vai servir de cigarro pra meu cavalo Tá fechado Rasca! Faz um bizarro aqui, esse E a mão dos teclados Mataná! Jogaria vitória de novo, vem! Toca, sucesso, beijo! Olha aqui, gente! É muito alto nesse organismo Olha, Chico Telo Cadê o Pedro? Esse será o olho Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Manda logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez que eu vou assistir fundo Ele se falta com respeito e não dá atenção Deixa ele vem sentar aqui no meu caixão Se você não conta logo eu não vou dizer Esse nosso sonhadinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se abarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua areminha Você fica maluco e se arrepia do rio Que a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se abarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua areminha Você fica maluco e se arrepia do rio Que a gente faz amor Eu sou seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Manda logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez que eu vou assistir fundo Ele se falta com respeito e não dá atenção Deixa ele vem sentar aqui no meu caixão Se você não conta logo eu não vou dizer Esse nosso sonhadinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se abarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua areminha Você fica maluco e se arrepia do rio Que a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se abarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua areminha Você fica maluco e se arrepia do rio Que a gente faz amor O que você se abarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua areminha Pensando bem você se merece, a sua história não vai acabar Mas daqui se paga, daqui se paga, ela foi com esse ar Por causa de uma amiga, de uma amiga, agora vou ligar pra ela Tá a notícia que ela tá a esperar, ela tá lulidando um passarinho Para poder ligar contigo, baby alô, mas tudo bem contigo Só ninguém pra perguntar, se foi divertido, me caí Na boca pois eu estava aqui, quando eu disse sim, falou da lingerie Eu tô comendo a ti, e tanto que eu te dei, e te copiei Mas hoje que eu errei, ingrata Oh ingrata, tanto que eu te dei, ingrata É muito alto nesse arronismo Pensando bem você se merece, a sua história não vai acabar Mas daqui se paga, daqui se paga, ela foi com esse ar Por causa de uma amiga, de uma amiga, agora vou ligar pra ela Tá a notícia que ela transfera, ela tá lulidando um passarinho Para poder ligar contigo, baby alô, mas tudo bem contigo Só ninguém pra perguntar, se foi divertido, me caí Na boca pois eu estava aqui, quando eu disse sim, falando da lingerie Eu tô comendo a ti, tanto que eu te dei, e te copiei Mas hoje que eu errei, ingrata Oh ingrata Estou batido, ó Não se siga, falou Ah, dá pra deixar vir Rasga Eita Eu fui dançar o forró As cadastras do sertão Misturar no forró Com o tal do randê, eu dei uma menina nova De um ano e cinquenta anos, nós ganhamos que o forró Depois da atinação Ela cantava, jogava no lado, jogava no outro Já estava dançando e aquele suporte Eu não queria deixar a menina no salão Ela cantava, jogava no lado, jogava no outro Já estava dançando e aquele suporte Eu não queria deixar a menina no salão Por que eu gosto disso? Passa o fim Minha nome é do Fbolismo, meu ator Aqui eu vivo Por que eu ganho essa mulher? Rasga Eita porrazinho Oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Aqui ao vivo São malakia e maria tenta Fazia uma testa, uma carrieta e zé que é sangar Era um tocador, mas só tocava Ninguém botou, ninguém botou, não forra botar Ninguém botou, não forra botar, ninguém botou, não forra botar Ninguém não deu, não forra botar Ai! É o vivo! Onde eu vou a Xexio? A mama deixa eu ir, a mama não roça A mama deixa eu ir, a mama não roça A mama deixa eu ir, a mama não roça Olha a parrava da pinta, vai no cacado, caicó Parrava da pinta, vem no cacado, caicó Parrava da pinta, vem no cacado, caicó Masca! Oxe, o baixíssimo é valhão No arca, aqui é desse jeito Eita, porrazinho! Cadê o ô, Judinho? Vai, meu Tiago! De vez em casa, canta, caicó Hoje eu fiz tanto dó Com fomeco, sim, Pascual Tem um cara, né, Pascual Tem um ouvido do gaiqueiro De repente, no peão Tem cochicha, desse jeito Tá um pedido, roderão! Tá um pedido, roderão! Tá um pedido, roderão! O gaiqueiro se cozinha, mas capricha Em relação E fez dedos na caixa, do mentirão Tá um pedido, roderão! Tá um pedido, roderão! O gaiqueiro se cozinha, mas capricha Em relação E por um pedido, roderão! Na caixa, do mentirão! E por um pedido, roderão! 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 Bote um cavalo na pista Segure no rabo dela Segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Se o pinha do vinho amarela Segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Se o pinha do vinho amarela Passa a mão no rabo do vinho amarela Passa a mão no rabo do vinho amarela Passa a mão no rabo do vinho amarela Fiquei agarrado dela Segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Se o pinha do vinho amarela Segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Se o pinha do vinho amarela Diga mais, diga mais! Balança, menino! Deixa o rei pra tocar de dança ali Oh, rei cabeludo!